Olá, nós somos do Portal Goiarei e hoje estamos aqui na paróquia Nossa Senhora das Candeias, a Igreja Matriz, para contar um pouquinho de como foi a história da escolha dessa santa como a padroeira do nosso município. A resposta para essa pergunta é muito simples. A paróquia de Goiarei leva o nome da santa Nossa Senhora das Candeias, pois a primeira missa rezada na cidade no ano de 1954 aconteceu exatamente no dia 2 de fevereiro, data em que se comemora o dia de Nossa Senhora das Candeias. Por causa dessa coincidência, a paróquia, erguida no exato local onde ocorreu a primeira missa da cidade, foi consagrada a ela e leva o mesmo nome da santa. E agora nós vamos conversar com o Célio Cardoso, aquele que é presidente do CAEP, e vai contar para nós um pouco sobre a programação das comemorações em homenagem à Nossa Senhora das Candeias. Célio, então conta para nós o que vai acontecer amanhã durante a comemoração. Nós estamos durante toda essa semana já com a novena à Nossa Senhora das Candeias. Hoje, às 20 horas, se encerra-se a novena, e amanhã nós estaremos festejando o dia da nossa padroeira. A partir das 6 horas da manhã nós já teremos o ofício de Nossa Senhora, depois nós teremos às 9 horas da manhã a missa em celebração, a dedicação da nossa igreja à Nossa Senhora das Candeias. Depois, meio-dia, nós teremos o terço novamente, às 18 horas o terço novamente, e às 20 horas nós teremos a celebração da Santa Missa, onde nós estaremos com a comunidade, com os fiéis, com todos aqueles que participam da nossa comunidade, que são de Goiwerê, celebrando o dia de Nossa Senhora das Candeias, às 20 horas. Logo após, nós teremos uma procissão das luzes, antes nós teremos na missa também a bênção das velas, e nós estaremos depois com a festividade encerrando com fogos de artifício. Então, realmente, nós convidamos e queremos que a comunidade participe conosco amanhã, durante esse dia de feriado, que nós estaremos celebrando o dia da nossa padroeira. Está aí! Uma programação totalmente especial para celebrar o dia de Nossa Senhora das Candeias, comemorado no dia 2 de fevereiro, a padroeira de Goiwerê.